Por que que o brasileiro pega uma coisa que funciona e bota para andar de ré? Eu quero conversar um pouquinho hoje com vocês sobre os ovinos. Eu tenho pesquisado muito sobre os ovinos porque o sítio que eu estou montando tem animais, tem os ovinos integrados na sua produção. E como é que no Brasil a gente tem feito uma contramão, que é pegar raças que foram desenvolvidas para ser rentáveis por área, rentabilidade por área, a ser rentáveis a pasto, exclusivamente a pasto e em criações que são soltas. E a gente tem pego essas raças e colocados em apriscos que parecem hotéis, selecionado esses animais pelo tamanho e não pela eficiência da conversão do alimento. E com isso a gente tem servido as grandes indústrias e não a rentabilidade do produtor. Eu estou fazendo uma série de vídeos nesse sentido que pensam a viabilidade, a rentabilidade do pequeno produtor que tem ética ecológica. Então, todo aquele reggae do YouTube. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, se inscreve, clica no sininho e passa para as pessoas, mas passa comentando por que que isso é importante, por que que te tocou. Além de você me ajudar com o canal, você vai me ajudar também a montar o sítio com os ouvintes, que é o tema de hoje. Vamos lá para o tema. Há mais ou menos um século atrás, a gente teve uma desconexão em tudo que é tipo de produção rural. Então, a maioria dos lugares que tinha, por exemplo, a produção de grãos, tinha animais incluídos. Obviamente porque a gente precisava do adubo e porque os produtores zelavam pela autonomia. Então, se você pega até dos departamentos rurais, australianos, americanos, até mesmo no Brasil, quando você acha, tem menos, mas você acha também, os folhetos, os livretinhos que ensinavam as pessoas a guardar semente, fazer o cuidado com os animais, tipo de cruzamento, manutenção de raças, etc. Todas as características animais e os contextos, o que informava aquele conjunto de decisões, tinha a ver com a autonomia. As pessoas estavam no campo e tal. E isso, de certa forma, perdurou até o final, até depois da Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, os países ocidentais, de novo, Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra, Estados Unidos, eles lançaram as campanhas dos Jardins da Vitória, que eram hortas da vitória, na verdade. Então, do meio para o final da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os Estados Unidos incentivou muito a criação de galinhas em fundo de quintal, as pessoas tivessem ovos, tivessem animais para abate, para trazer autonomia e soberania alimentar. E as questões das hortas, as pessoas acham que é uma solução, talvez, pouco eficiente, mas num período de dois anos, quase 50% da produção de verduras e legumes americanas vinha de hortas locais. O que eu estou querendo contar com essa história é que, até esse período, a produção rural, ela integrava os animais e a produção de comida, né? Verduras, legumes, tubérculos, pomares com frutas e tal, né? Muito comum, por exemplo, a integração de ovinos com pomares, ou galinhas com pomares, enfim, era muito comum. Mas tem uma outra questão que a gente esquece, porque a gente não viveu esse tempo, a gente é mais novo, que é a questão das fibras. E a agricultura, ela tem uma função de produção de madeira, alimentos, fibras e combustíveis. E as fibras são para os tecidos. Então, antigamente, nós tínhamos vários tipos de plantas que nós usávamos para o tecido, né? Para a fibra. Então, não tinha só o algodão, a gente tinha outras coisas, inclusive tinha tipos de fibra específicas, por exemplo, para cestos, para fazer tapetes, outras coisas. Nessa lógica da agricultura como produção de fibra, a gente tinha um propósito duplo na produção de ovinos. A gente tinha uma produção de ovinos no mundo muito grande. E os ovinos tinham esse propósito duplo. Tinha algumas gradações de lã, de acordo com as raças, você tinha lãs melhores ou piores. E a lã era extremamente importante, porque as partes mais habitadas do mundo, elas estão do subtrópico para o temperado. Ao contrário do que a gente pensa no Brasil, porque o Brasil é um país continental e majoritariamente tropical, a gente transfere essa imagem para o mundo. Mas, de um modo geral, o mundo é mais populoso nas latitudes entre 30 e 60, seja no hemisfério norte ou no hemisfério sul, que são latitudes frias, né? Então, os ovinos tinham um papel muito importante nessa questão da fibra, produção de lã. Lã para cobertores, lã para roupa, casaco, enfim, né? Toca, luva, muito importante. E aí, junto com a alienação, a colonização da agricultura, e aqui eu trato de agricultura com a pecuária junto, tá? O papel da agricultura é produzir alimentos de todos os tipos, né? Inclusive o de proteína animal. Então, você tinha essa produção conjunta e a gente esquece, porque a gente não viveu isso, desse papel dos ovinos na produção de lã, que era um tipo de fibra específico, um isolante térmico muito eficiente, que desde carpete, cobertor, casaco, fazia de tudo, né? E aí, essa alienação, essa colonização que foi sendo acelerada rapidamente pelas corporações, fez com que a gente fosse trocando as coisas. Então, na agricultura, a gente trocou a integração animal para ter o próprio adubo pelo adubo químico, com vários problemas, né? A gente trocou, por exemplo, os plantios diversificados por monoculturas, aplicando um fordismo, uma linha de produção achando que podia fazer isso. Mas o fato é que esse modelo industrial de agricultura, ele vem colapsando desde que ele foi empregado. As primeiras tempestades de poeira vêm das primeiras monoculturas e da primeira vez que a gente começou a usar tratores, né? Depois da Primeira Guerra Mundial, a gente começou a usar implementos agrícolas mecanizados em menor escala e depois em maior escala, depois da Segunda Guerra Mundial. As primeiras tempestades de poeira vieram em 1930. Então, de lá para cá, a gente tem tempestade de poeira constantemente. No Brasil a gente tem, na Austrália, nos Estados Unidos. E isso é um crime ecológico contra o solo. Então, a gente trocou o plantio diversificado por monocultura, a gente trocou a autonomia do adubo orgânico e local por um adubo químico e tudo uma desculpa de produção, né? Aumentar a produtividade. E nos ovinos não foi diferente. Na virada do, há mais ou menos um século atrás, a gente teve a troca dos tecidos orgânicos, algodão, lã e tal, linho, pelos tecidos sintéticos. E a gente fala muito de microplásticos, mas a gente esquece que a maioria das roupas que a gente usa hoje são tecidos sintéticos que ao lavar liberam microplásticos que vão para a água cinza, que dessa água cinza vão para o tratamento, mas a gente sabe que o plástico não degrada facilmente, demora muito tempo. Então, a gente perdeu muitos ovinos a partir de 1930. E o Brasil tem um comportamento muito colonizado com relação à produção industrial, né? Porque a gente tem uma poupança ecológica muito forte, a gente impõe um grau de degradação muito forte nos nossos ecossistemas e pela resiliência que eles têm, a gente acha que é possível ir mantendo essa produção industrial, né? Bom, o que aconteceu com os ovinos? A maior parte dos ovinos que eram criados para a produção de lã, os produtores faliram, porque entrou a possibilidade dos tecidos sintéticos, né? E muito mais baratos, subsidiados pelo acesso ao combustível fóssil. E aí a gente abandonou um setor de produção de fibra natural que incluía um adubo orgânico e integrava uma produção também de alimentos local. Tinha uma função dupla, porque tinha uma produção, um subproduto, nesse caso, dos ovinos que eram exclusivamente para a lã, acaba tendo um subproduto que era a carne. Não era uma carne de primeiríssima, mas uma carne, né? Uma soberania alimentar ali. E o Brasil a gente funciona de cabeça para baixo em muita coisa. Nessa época que muitos produtores quebraram, na África do Sul, Austrália, África do Sul, alguns países do continente africano, a Nova Zelândia e a Austrália, funcionavam numa lógica de produção para a colônia deles, para o Império Britânico. E muitos produtores de ovinos quebraram. E na África do Sul, especificamente, teve uma seca também e tal. E eles desenvolveram uma raça que era uma raça extremamente resistente ao semiárido, uma raça que produz muita carne a pasto e que não tinha lã. É uma ovelha que não produz lã. Ela é exclusivamente para a carne. Essa ovelha é muito comum hoje no Brasil, é uma raça muito comum, chama Dorper, que é uma mistura de duas raças que eles foram misturando em proporções e tal e remisturando e desenvolveram essa raça. A lógica que eu quero chegar aqui é o seguinte, eles desenvolveram uma raça para ser criada exclusivamente a pasto, para aguentar as intempéries climáticas, aguentar as secas, ser resistente a carrapato, parasita interno, verminose, resistente a vários tipos de doença. O brasileiro pegou essa raça, importou e aí joga ela numa lógica de exposição. Aí o animal criado a grão, com coxo, uma série de muletas em volta do desenvolvimento do animal para que ele vá para uma exposição e pontue bem. mas esse tratamento que a gente dá nele aqui faz uma involução genética. Ele foi criado para resolver dois problemas, um problema de produção de alimentos e um problema de viabilidade econômica para os produtores que perderam a lógica da lã. Então, uma raça extremamente eficiente para a autonomia e rentabilidade do produtor. Ela chega no Brasil, a maioria das pessoas dá milho transgênico, dá ração, é um volumoso, enfim, bota no coxo, tem apriscos que parecem um hotel, né? E é o contrário do contexto no qual a raça foi produzida. Então, quando as pessoas falam assim, ah, essa raça precisa de um apoio para parir, né? Ah, não tem que ter uma ajuda no parto, não sei o quê. Por exemplo, tratamento profilático, né? Que eles chamam. O tratamento profilático é quando você, sem fazer testes, se os animais precisam ou não, por exemplo, de um vermífigo, você dá o vermífigo dentro de um quadro, dentro de um cronograma anual, uma, duas, três vezes por ano. Quando o correto seria, testa quais são os animais que estão com problema de verminose, vermifuga esses animais, marca quais são, tira do rebanho, né? Depois que eles estiverem saudáveis, vão para o abate, você não deixa mais procriar. Então, ao invés da gente criar animais que são resistentes a pasto, a gente cria animais que são dependentes dos grãos do agronegócio, transgênicos. Ao invés da gente criar animais que são resistentes a doenças, né, a verminose e parasitas, nós criamos animais que são resistentes aos vermífigos e parasitários, né? Por quê? Porque se você aplica aquilo ali constantemente no animal, acontece a mesma coisa que acontece nas lavouras. Quando você aplica o glifosato demais em tudo que é lugar, você começa a ter o que a indústria chama de ervas resistentes ao glifosato. Na verdade, são plantas que se adaptaram, o amaranto, por exemplo, é uma delas, e que não morre mais com a aplicação do glifosato. Quando isso acontecia, hoje é a Bayer, na época era a Monsanto, né, o pessoal voava os representantes para colher até aquela planta ali para saber por que ela não estava morrendo com o glifosato e aquilo sumia com aquela planta ali do produtor, levava para o laboratório deles para poder lidar com isso. Então, a mesma lógica de que o uso demasiado dos herbicidas criam ervas daninhas super resistentes, o uso demasiado de remédios e vermíficos nos animais criam animais que são dependentes desses remédios e criam doenças inverminosas que são resistentes ao remédio. Assim como algumas pessoas, por exemplo, que tomaram muito antibiótico ficam resistentes ao antibiótico. Então, a gente está indo de cabeça para baixo, a gente está indo na contramão da evolução de muita coisa. E a gente precisa pegar esses panfletos que eu falei agora no começo, o Departamento de Agricultura americano, australiano, o neozelandês, de antes de 1950. É muito importante que seja antes da Revolução Verde. E você vai ver práticas de desenvolvimento das raças, de cuidado dos animais, práticas de salvaguarda de semente, práticas de manejo animal completamente diferente do que a gente tem hoje. inclusive a seleção animal também. A gente vem selecionando animais cada vez maiores. É um complexo da civilização ocidental, o troféu, que é a coisa cada vez maior. Só que o animal cada vez maior, ele cresce mais lentamente e você gasta muito mais pasto ou muito mais ração, não coincidentemente, para engordar esse animal. Então, o animal de estrutura muito grande, cada um dentro da sua raça, quando você seleciona bovinos cada vez maior, seleciona ovinos cada vez maior, caprinos cada vez maior, você, na verdade, está selecionando um animal que ele tem uma conversão alimentícia ruim. Você vai ter que alimentar ele muito mais, seja pasto ou se você for depender de ração, pior ainda, para que ele chegue em um peso ideal. Para quem funciona isso? Para os grandes abatedouros, grandes corporações multinacionais que pegam esses animais, compram um peso vivo, compram um animal vivo do produtor, pagando barato, levam para uma estação de confinamento, o pessoal chama uma estação de engordo, de confinamento, entope ele de grão transgênico durante três meses e depois mata esse animal e dá para a gente comer. Então, quando as pessoas falam que a carne faz mal, realmente, a carne de confinamento faz mal, mas a gente tem outras maneiras de produzir e essas outras maneiras, elas trazem de volta a autonomia para o produtor, trazem de volta os princípios naturais para a genética dos animais, a gente cria os animais respeitando as características intrínsecas desse animal. Então, o porco tem que ser criado solto, chafurdando, os caprinos tem que ser criados soltos com chance de romaniar porque eles comem mais em cima do que embaixo, os ovinos tem que estar num pasto, que é um pasto diversificado porque eles comem várias plantas e não só as gramíneas. Os bovinos também tem que estar soltos num pasto diversificado, as galinhas tem que estar ciscando, tem que ter acesso a insetos. A galinha é um onívoro, monogásculo, ela come plantas e insetos e resto de carne em putrefação também. É um mini dinossauro, basicamente. Então, a gente tem que conseguir criar os animais dentro das características intrínsecas de cada espécie e aí dentro das características específicas de cada raça adaptadas para cada bioregião, que era o que a gente fazia até 1950. Depois, a gente começou a pasteurizar tudo, padronizar tudo. As raças funcionam para a lógica de quem engorda por último. Os animais sendo escolhidos cada vez maiores servem ao propósito da indústria, que é porque você vai ter que dar uma ração para eles, ele não vai engordar e se desenvolver muito bem só a pasta. Então, a gente foi invertendo tudo. E quando você segue o dinheiro, para onde vai o dinheiro com todas essas decisões que foram tomadas? Para as empresas petroquímicas, farmacêuticas, mineradoras. A gente volta o mesmo conjunto. Hoje em dia entram também as empresas de dados, as grandes corporações tecnológicas, porque elas têm espionado a agricultura do mundo inteiro para tentar dominar isso. Não é à toa que o Bill Gates, um dos maiores bilionários que a gente tem no mundo hoje, também é o maior proprietário de terras particulares dos Estados Unidos, 290 mil hectares. No Brasil, a gente não vê esse avanço muito grande dos bilionários sobre o território, porque o Brasil já é assim desde 1500. A gente nunca teve reforma agrária, a gente nunca teve um projeto de ocupação territorial mais igualitária. Então, capitaneias hereditárias, seis marias, leis de terras devolutas, o império veio quando a terra não era de ninguém, passava a ser de volta para o Estado. E a gente tem quase 50% das terras produtivas brasileiras nas mãos de menos de 1% dos imóveis rurais. e esses imóveis todos somam mais de mil hectares cada um. Então, ao passo que no mundo inteiro está tendo uma reforma agrária ao contrário, as políticas pseudo-ambientais e econômicas têm tirado os pequenos produtores do campo e os bilionários estão comprando as terras, no Brasil isso não precisa nem ser feito. O Brasil sempre funcionou na lógica de servir as grandes indústrias multinacionais. As provas disso estão nas políticas agrárias que a gente teve depois que tiraram o Jango. Teve o golpe militar em 1964. Quando você vê as políticas agrícolas brasileiras da ditadura para cá, você percebe que a gente serviu de quintal, a gente continuou como colônia. Aí vem um cara igual o Fernando Henrique Cardoso e faz uma tese dizendo que o Brasil poderia se desenvolver sendo produtor de matéria-prima, sem indústria de manufatura, sem desenvolver seus próprios produtos. É um privatista também que estava a serviço dessas grandes indústrias. Então é isso, a inversão que a gente passa. Até nessa história, por exemplo, a história do Dorpe, que é uma raça de ovino que foi criada para aumentar a rentabilidade do produtor exclusivamente a pasto, extremamente resistente a doenças e parasitas, vem para o Brasil, aí vai para dentro de apriscos super chiques, caros, e para uma lógica de confinamento ou de complementação. Não, aqui é exclusivamente a pasto, a gente só complementa quando vai para a exposição. Ou seja, quando você vai para a exposição, que é o lugar que você aprende sobre as raças e você vai decidir o que você vai comprar ou não, você está olhando animais que foram engordados com produtos do agro, grãos transgênicos. É a mesma lógica dos atletas, deveria ter um doping, a gente deveria fazer uma divisão de competição. Vai ter exposição, exposição de animais exclusivamente a pasto, mas exclusivamente a pasto tem que significar sem grão nenhum. E você tem uma outra exposição de animais que tem ração e a gente tem que falar também do que o animal serve para o produtor. A produção por área, a rentabilidade para o produtor e não a rentabilidade por cabeça. Por cabeça você favorece a indústria do agro. É a mesma lógica das competições. Deveria ter doping, não pode alimentar animais, herbívoros, ruminantes com grão, porque ele não come isso na natureza. A gente faz o contrário disso, pega o animal que foi adaptado para funcionar bem e vicia ele de volta no grão. É alienação e aceitar ser colônia sempre. Essa história do Dorper, ela mostra para a gente muito claramente, não só a história do Dorper, a história do Dorper e a história de como a gente incentivou as pessoas a ter hortas locais, a criar galinhas em fundo de quintal, quando era importante para os governos que as pessoas tivessem autonomia e como hoje os próprios governos têm políticas públicas que não trazem autonomia. Então, essa inversão da necessidade das hortas locais, das galinhas de fundo de quintal com a dependência praticamente completa dos supermercados e dos ultraprocessados e essa história dos Dorpers, que foram criados depois da grande quebra dos produtores de ovinho no mundo inteiro, foram criados para não ter o custo excedente de ter que tirar, fazer a tosquia, tirar a lã, o que é um custo a mais e criar um animal resistente a pasto que produzia carne rentável para o produtor. A história de como esse animal veio para o Brasil e no Brasil a gente involui a evolução genética. No Brasil está sendo criado agrão, confinamento, tudo que vai contra os princípios originais pelos quais a raça foi desenvolvida na África do Sul. Então isso mostra para a gente como que no decorrer de um século o contexto de autonomia ou não das pessoas foi apoiado ou deixou de ser apoiado pelos governos e pelas corporações de acordo com o interesse de rentabilidade. Quando eles precisavam lutar as grandes guerras e a geopolítica eles pediram para as pessoas serem mais autônomas. Na medida em que eles acham que está tudo controlado a autonomia das pessoas é tirada. Então eu aconselho muito que a gente estude essas linhas do tempo com relação às práticas agrícolas porque elas nos ensinam muito sobre autonomia e resiliência e nós precisamos voltar a ter um contexto de rentabilidade por área mesmo quando a gente fala de produção animal rentabilidade por área com ética ecológica para o pequeno produtor. Assim que a gente vai conseguir ser resiliente com relação às várias crises que a gente já vive. Crise energética, crise econômica, crise social. A gente precisa disso para essas crises. Conta aqui para mim nos comentários quais são as suas maiores dificuldades para desenhar sistemas que integram os animais. Por exemplo, a gente falou hoje das galinhas e dos ovinos. Em quais situações vocês veem as galinhas e os ovinos funcionando na agricultura junto com as hortas, junto com os pomares ou com sistemas florestais? Comenta para mim que depois eu vou respondendo em vídeo como a gente pode pensar o planejamento rural junto com a inclusão animal e obviamente com a ética ecológica. Abraço!